Eu vou só falar... Veja até que ponto Que chegou a tomar que sofro Por você não tem mais graça Viver assim é tão ruim Faz mal, veja que chato É estar entregue a quem se for Emagrecer sem consistência Não penso em encontrar alguém Não seja você, mas até hoje Eu vivo e vou tentando te convencer Nada mais resta Numa vida em que tudo era você Veja que chato É estar entregue a quem se for Emagrecer sem consistência Não penso em encontrar alguém Seja você Parece mais um gesto de agonia Numa vida em que tudo era você E mesmo assim, vou dizendo Soportando a cor e não Tem rabinho no coração Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Veja no certo ponto que chegou a dor e sofrou Por você não tem mais graça que viver assim é tão ruim Faz mal, veja que chato é estar em pé e assim se for E mais eu sou sem consistência Não penso em contar alguém que não seja você Lembro que só você me dá valor 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 Falou Bom, agora a gente pode voltar para o Clube da Luta